Música Estamos de volta com o programa da comunidade Preste atenção que agora está aqui para trazer dica para você E olha só essa super dica que eu tenho para você No mês das mães, o avancar e seus parceiros vão presentear Você mamãe São mais de 50 prêmios Para aí, o que você está fazendo? Presta atenção 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais Entre outros muitos prêmios Que presentão, hein? Para participar é muito fácil Faça uma compra com o seu cartão avancar A partir de 100 reais Você vai fazer uma dedicatória E vai enviar com o número do seu cartão Para o WhatsApp Faz uma foto, faz um print lá Do documento que saiu da sua compra, viu? Você manda para o 999-774644 E pronto, você já está participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio Às 9 horas na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios aqui na TV No programa Agora Se você ainda não possui o cartão avancar Corra, solicite logo o seu E participe desse show de prêmios avancar Com o avancar, você só tem a ganhar São 11 horas e 44 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente segue dando notícia boa Aqui falando de coisa legal Vamos falar do nosso agora premiado de hoje Hoje no nosso agora premiado A gente tem a Reverso 92 Sabe onde fica a Reverso 92? Sabe o que vende na Reverso 92? Moda masculina, moda feminina E é muito show Roda aí, VT Com a Reverso 92, você não volta às aulas Você estreia Preparamos um look colegial com preço incrível Blusas a partir de 15 reais Calça jeans a partir de 49 reais Além de diversos modelos de mochilas E as novidades não param por aí Shorts Saias Blusas A partir de 39 reais Reverso 92 O seu jeito reverso de ser O iShop São José E Shoppe Grande Circular Tá aí, ó Tá vendo? É o nosso agora premiado de hoje Que é esse jeitinho legal Que a gente achou de dizer pra você Muito obrigada pela audiência A gente tem aqui um vale presente No valor de 100 reais Da Reverso 92 Lá com a Lene Nascimento Que chegou de viagem Já Lene, já tô sabendo que tá na área Lene Chegou de viagem Trouxe várias Várias novidades aí No mundo da moda E você que tem do outro lado Pode ir lá na Reverso 92 Que fica no iShop E lá na Grande Circular Pra ficar muito no up da moda Mas você que é telespectador Do programa da comunidade Sabe que pode participar Do nosso agora premiado 3307-3950 Vai Quem tá no telefone hoje é a Ingrid O Ander tá no telefone Vai ligar pro Ander Vai falar assim Ander, eu quero participar Do agora premiado Eu quero ganhar esse vale presente De 100 reais E aí você já vai estar concorrendo O que que a gente vai fazer Na hora que eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Repita Não O que? Repita Reverso 92 O seu jeito reverso de ser 11 horas e 46 minutos Roda o VT de novo aí Pra gente ver aí como é que é Param por aí Ela tá tomada Tá tomada pela água É destaque que a gente traz Continuar acontecendo Todos os sinais são de que teremos Teremos uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas Aqui por exemplo Na escadaria da Lagoa da Francesa Apenas 4 metros separam as águas do início da principal avenida de Palitins Que é a Avenida Amazonas Já os moradores da rua Padre Vitor Renzo No bairro de Palmares Zona leste da cidade Estão apreensivos As águas do Lago do Macurani Um dos afluentes do Rio Amazonas Estão subindo Velozmente Tá preocupando Porque a água já está muito Próxima das casas A régua fluviométrica instalada no trapiche da cidade garantido Registrou na manhã de hoje que faltam 26 centímetros Para a enchente deste ano Atingir a marca da enchente de 2009 Uma das maiores aqui na região Uma das maiores da região E já está preocupando sim Porque a vazante não foi Uma vazante de muito efeito Foi uma vazante bem tímida O que nos leva O que nos traz a preocupação De que a cheia vai ser realmente De castigar Infelizmente De distorce Pra que não A gente sempre tem essa torcida Pra que não Mas é importante que os prefeitos Estejam preparados Pra poder fazer o atendimento Aos moradores e as comunidades Que sofrem com as enchentes São Gabriel da Cachoeira Boca do Acre Que é um dos municípios Uma das cidades que mais sofrem Então tem que ficar ligado nesse momento Que é o momento de parar Pra poder cuidar do povo 11 horas e 48 minutos A gente segue falando do interior Dessa vez a gente fala aqui de Tefé O hospital regional lá do município de Tefé Foi beneficiado com um projeto de tratamento de água Olha só que importante que é isso É uma exigência do Ministério da Saúde Que a gente vai trazer agora aqui na reportagem Cerca de 150 pessoas devem ser beneficiadas diariamente Com o sistema de tratamento de água No hospital regional no município de Tefé O hospital recebeu a implantação da tecnologia Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água Denominada Saltazê Uma exigência do Ministério da Saúde E hoje nós estamos quase finalizando os estudos E onde foram instalados um filtro E que a gente já possa ter uma água de qualidade A diferença é grande E hoje a água vai ficar já no ponto De você consumir, fazer a alimentação O superintendente destacou a excepcionalidade da tecnologia em um hospital Um privilégio para nós da Funasa Aqui no Amazonas Estar instalando um filtro dessa qualidade Com essa tecnologia No hospital regional de Tefé O sistema Saltazê é uma tecnologia de fácil aplicabilidade Baixo custo de implantação e manutenção simplificada Que faz uso de filtros e dosadores de construção O filtro vai apresentar resultados da água Compatível aos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde Estou fazendo levantamento do Estado Para que a gente possa levar outros filtros Da comunidade de Ribeirinha Do município do Amazonas O próximo passo vai ser atender um barco escola Que também será o primeiro no Brasil A ser atendido com a tecnologia da Funasa Que é o Saltazê Tanto isso aí para os moradores Antes de mais nada Tudo que é feito Se tem tecnologia no hospital Se tem essa preocupação com a qualidade da água Com o tratamento de água Tudo isso é voltado para que O usuário do sistema único de saúde Nesse caso aí do hospital Que é uma unidade mista de Tefé Para que esse usuário tenha qualidade Então todas as providências do Ministério da Saúde Ministério da Educação Todos os ministérios estão aí Para poder determinar as diretrizes e bases Para que nós sejamos tratados com excelência E é mais uma determinação do Ministério da Saúde Para quem mora em Tefé Para os moradores de Tefé Terem qualidade nesse atendimento médico Isso é extremamente importante Principalmente porque a água É um dos piores contaminadores E a água contaminada é que mais mata Então é extremamente importante Que a gente tenha esse cuidado com a água 11 horas e 51 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade Fica com a gente Fica ligado Ainda tem dois atos Desse coral lindo Que hoje está aqui no programa da comunidade Fazendo essa Sexta-feira Santa Tão especial Enquanto eles estão ali descansando a voz Eu vou dar uma dica para você Presta atenção Vem cá, vem Olha só gente Para acabar com as dores nas pernas Aquela sensação de peso e cansaço Provocados pelas varizes Você precisa do novo varicel Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel Você se livra das dores Sensação de peso e inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu trabalho com eventos E passo a maior parte do tempo em pé E quando chegava o final do dia Minhas pernas estavam doendo muito Por conta das varizes Aquela sensação de cansaço, peso Desconforto Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel Eu tomo um comprimido ao dia Passo o creme nas pernas E agora no final do dia Minhas pernas estão ótimas Varicel resolve mesmo Tá vendo só? Varicel acaba com as dores E para ter resultados ainda mais rápidos Associe o novo varicel Comprimidos ao varicel creme Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas logarias FarmaBem Ao chegar à farmácia Exige a varicel Agora se me oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não, troca de produto Aí a gente termina o merchan Já sabendo aqui Que o Cristo aqui no meu ouvido Dizendo que o Gesiel Está querendo varicel Porque a perna dele está doendo Mas ele quer varicel comprimido Ou varicel creme? Seu comprimido Ah, é o creme, né? Tá Passa na perna É para nega, né? Ele quer para a mulher dele Olha só, gente São 11 horas e 53 minutos Uma das tradições aí da Sexta-feira Santa É o consumo de peixe E tem gente que escolhe Todo tipo de peixe Tem gente que gosta de tambaqui Tem gente que gosta de uma matrinchã recheada Hum E tem gente que prefere aí Bacalhau e carucu As feiras de Manaus estão lotadas Porque tem muita gente procurando Principalmente esses dois peixes aí Que são considerados aí Uns peixes aí padrão Para poder fazer uma comida assim Deliciosa E foi lá acompanhar essa procura toda Foi a Priscila Mello E olha Que pela primeira vez Nessa crise toda A gente viu muito comerciante sorrindo Que acabou tudo Não tem mais peixe para ninguém lá Pelo menos para alguns, viu? Vamos ver na reportagem da Priscila Mello Aqui na tela Que o manauense não dispensa um peixe Na hora da refeição Isso não é novidade Eu só como peixe Eu faço outras comidas para os meus filhos Mas o peixe para mim é sagrado Não pode faltar Não pode faltar de jeito nenhum Agora imagine na Semana Santa O consumo triplica As feiras estão lotadas E apesar das várias opções de pescado A população tem procurado mais Pelo pirarucu e pelo bacalhau Vivaldo vai levar o pirarucu E para ele o pescado tem significado especial O pirarucu porque eu acho que É o peixe que representa mais A questão da Semana Santa E a questão da regionalidade mesmo Nosso país, nosso estado na verdade Seu Joaquim que comercializa o pirarucu Há mais de 15 anos Vendeu tão bem Que conseguiu até voltar mais cedo do trabalho Hoje foi melhor Vendemos bastante Acabando Quero voltar embora É possível encontrar o quilo do pirarucu Com preço de 18 a 27 reais Já o bacalhau chega a custar mais de 60 reais E com as vendas tão boas Tem ainda mais facilidade para os clientes Os feirantes até parcelam o pescado No cartão de crédito Muito de 100 reais Paga três vezes sem juros, hein? Boa venda Está bem movimentado Acho que esse ano Inclusive está melhor do que ano passado, né? Amarildo também tem o que comemorar Neste feriado Ele vende o quilo do bacalhau Por 40 reais Ontem a banca dele Estava cheia do pescado para vender Já hoje, olha como ficou Vendeu tudo Graças a Deus Saiu tudo Se tivesse, tinha saído mais ainda É, os dois pescados Tem mesmo sido os favoritos Na mesa dos manauenses Para esta Semana Santa Já nesta loja Na zona centro-sul da capital Além da venda do bacalhau Eles também trabalham Com os pratos feitos do pescado Que é justamente aí Para facilitar a vida Daquelas pessoas Que durante a Semana Santa Não tem tempo de ir à feira Para comprar o peixe E até mesmo fazer a comida em casa Nós temos dez opções De pratos Como bacalhau uma na hora Que é um prato que já está muito tempo No nosso cardápio Bacalhau com nata A lagareira E outros aí Salada de bacalhau Risoto de bacalhau Este prato já vem pronto E serve dez pessoas Outra novidade por aqui É que eles cortam o pescado De acordo com o que o cliente pede Aqui os preços chegam até 160 reais Aqui a gente tanto vende a manta Como é tradicional vendida em Manaus Ou se você quiser Você compra só o lombo A gente já entrega ele sem couro Sem a parte das espinhas Tem também os cortes Tipo como de sá Apesar das várias opções De peixes na Amazônia Tem muita gente Que prefere esses dois pescados Que garantem sabor E respeito à tradição Na Semana Santa Vamos lá Vamos ter mais emoção Aqui no nosso programa da comunidade Jesus foi levado ao Calvário Onde foi crucificado Eles feriram as mãos E os pés de Cristo Onde foi crucificado A cruz Abre seu O meu Jesus 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 Se alguém lembrara assim Trem-lí 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 Amém.